A doença que já tirou a vida de quase 412 mil brasileiros agora ataca de maneira feroz também os jovens. É o que alertam o tempo todo os profissionais que lutam para salvá-los dentro das UTIs. Nesta terça-feira, a Covid-19 levou, aos 42 anos, Paulo Gustavo, ator e humorista de imenso sucesso. E deixou ainda mais triste um país a que ele só deu alegria. Nunca é demais lembrar que Paulo Gustavo e todos esses brasileiros estão morrendo de um vírus para o qual já existe vacina. Só que ela não existiu para eles.